Às vezes você passa por problemas, ou talvez esteja passando por problemas que exigem uma solução milagrosa. Parece que a solução do problema só pode ser um milagre. Então, como fazer para obter o milagre para solucionar problemas? A liturgia de hoje vai lhe ensinar. A liturgia de hoje está narrado que Nosso Senhor Jesus Cristo, em um momento da vida Dele, em um momento da vida pública, viu uma grande multidão. Os discípulos disseram para Nosso Senhor, este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Estavam preocupados com a multidão que não tinham o que comer naquele lugar deserto. E Nosso Senhor diz aos discípulos, eles não precisam ir embora. Dá-lhes, vós mesmos, de comer. Os discípulos relutam um pouco e dizem para Nosso Senhor que só tem ali cinco pães e dois peixes. E nessa ocasião acontece um milagre super conhecido. Nosso Senhor Jesus Cristo faz ali a multiplicação dos pães. Ele insiste com os discípulos para que eles distribuam o pão, ainda que com dificuldades. A solução para o problema apontado pelos discípulos só podia ser um milagre. As pessoas permanecerem ali e terem o que comer, só Nosso Senhor operando um milagre na vida daquelas pessoas naquele momento. Aquele milagre aconteceu porque eles aceitaram a voz de Nosso Senhor Jesus Cristo, aceitaram distribuir o pão, ainda que com dificuldade para eles. Pois bem, muitas vezes você passa por problemas na sua vida e tem a impressão de que só um milagre pode resolver os seus problemas. É verdade. Passamos por situações assim anormal. Como fazer para que milagres assim aconteçam? Em primeiro lugar, é preciso nessas situações estarmos atentos à voz de Nosso Senhor Jesus Cristo, às determinações Dele para as nossas vidas. Se nós não obedecermos a Ele, impossível que milagres se operem. Mas não é só isso. Os discípulos tiveram que exceder-se em generosidade distribuindo o pouco pão que eles possuíam, aceitando distribuir o pouco pão que possuíam. Isso fez o milagre. Pois bem, nas situações difíceis, nas situações problemáticas, muitas vezes o que vai atrair o milagre de Deus é justamente uma postura de alma como essa. termos disponibilidade para, escutando a voz Dele, ainda assim, nós darmos o pouco que nós temos. Darmos-nos, darmos de si, sermos generosos. A liturgia de hoje ensina como fazer para que os milagres apareçam nas nossas vidas. Eles aparecerão na medida em que nós formos generosos com Deus, através das pessoas que estão em torno de nós. Vamos pedir a Nosso Senhor Jesus Cristo, nas nossas comunhões, missas e orações, essa graça, permitir que os milagres aconteçam, nos disponibilizando, colocando a nossa alma a favor do milagre. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Salve Maria! Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, 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 o Deus Todo-Poderoso Obrigado.